Vencer o movimento através da quietude, vencer a dureza através da suavidade, vencer o rápido através do lento. No princípio do yin e do yang, conceitos que se antepõem na busca do equilíbrio. A tradição milenar se une em harmonia com a moderna técnica de aprendizado do IFTB, um instituto de formação em Taiji Kuan de Brasília. O IFTB já treinou mais de uma centena de alunos com a metodologia norteada pelos grandes mestres da atualidade, em especial o grão-mestre Shen Xiaoyan, patriarca mundial do estilo Shen de Taiji Chuan. Mas não é apenas esse estilo que a escola oferece. O tradicional estilo yang também está na grade de aprendizado. Para uma formação completa, o aluno também tem aulas de Chen Chuan, a meditação do abraço da árvore, de San Su Chin, o exercício do desenrolar do fio da seda, de Liang Kun, a técnica de exercícios para prevenir e tratar dores no corpo, além de séries com espada, leque e sabre. O corpo de instrutores do IFTB é formado por experientes mestres das artes marciais chinesas, que além de facilitar a capacitação dos alunos para também um dia chegarem à condição de mestres, acompanham de perto a evolução de todos os estudantes. As correções são feitas a cada movimento. Dúvidas são sanadas durante todas as aulas. E o Instituto ainda oferece aulas de reforço durante a semana. Mas o IFTB não se restringe somente às aulas. Seminários são oferecidos durante o ano para o aprofundamento na técnica. Graças a essa sistemática, os alunos do IFTB têm a oportunidade de estudar, sem sair de Brasília, com mestres renomados, integrantes de associações internacionais. O IFTB ainda estimula os estudantes a participarem dos seminários realizados no Brasil e no exterior para aprimorar os estudos sobre o Tai Chi Chuan. A técnica vem sendo reconhecida na atualidade como grande aliado nos tratamentos para recuperar e promover a saúde. Professores do IFTB também ensinam a arte para que integrantes de empresas e governos, como estes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sejam facilitadores em programas voltados para o bem-estar e a saúde. O IFTB é muito mais que uma escola dessa respeitada arte que é o Tai Chi Chuan. Aqui, os alunos aprendem a observar a si mesmos a partir do interior para fortalecer o exterior, a encontrar o equilíbrio e a força inerentes em cada um, a respeitar os próprios limites para depois superá-los, a partilhar, a se transformar, como no tal a eterna mutação. Assim, o IFTB também contribui para a qualidade de vida, o respeito ao planeta e, sobretudo, a manter viva uma técnica milenar que nasceu da interação entre o homem e os diversos elementos da natureza. No IFTB, aprendemos a ser agentes de transformação de nós mesmos, focando nossa mente, fortalecendo o nosso corpo e promovendo as nossas capacidades mentais e emocionais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto